Camisa muito bonita, camisa muito bonita, ela vem aqui com o selo de proteção, certificado aqui, certinho daqui em Brasil, atividade e qualidade, tem um pano bom, costura, gostei também bastante da costura, essa daqui é tamanho G, camisa tamanho G, ela vem dentro desse tubinho aqui também, e vem numa embalagem comum, então, comprei pelo Mercado Livre, não comprei pelo site da King, comprei aqueles anúncios full do Mercado Livre, comprei no domingo, chegou na segunda-feira, então Mercado Livre tá muito rápido, então se for anúncio full, melhor ainda, eu paguei R$ 59,00 nessa camisa, R$ 59,00 nessa camisa galera, preço aí bacana, não comprei com a bandana, porque é dessa camisa que eu não encontrei o conjunto, mas outros modelos, com a bandana, o anúncio full que chega muito rápido, tá custando R$ 79,00, então vale a pena a camisa King aí, pra você que tá na dúvida, você que ainda não escolheu sua camisa, ó, camiseta King, muito boa, eu queria assim, com peixe de água salgada, né, mas a maioria é peixe de água doce, mas futuramente eu vou personalizar uma pra mim com peixe de água salgada, eu gostei tanto da camisa, que eu acabei comprando outra, aqui ó, olha esse modelo aí também, ó, que modelo bacana também, ó, vamos ver aqui, sozinho, um pouquinho mais difícil de ajeitar aqui a camisa, ó, é o tucunaré também, ó, modelo bacana, esse aí não veio com aquele certificado aqui, o selo da King, eu ouvi alguns pescadores dizendo que algumas camisas não estavam vindo, essa aqui no anúncio tá dizendo que é fator 30, eu até questionei alguns vendedores, eles falaram que era anúncio antigo, que continua sendo fator 50, mas enfim, vai muito também da nossa tonalidade de pele, né, como a minha é um pouco, eu sou pardo, então o 30 ele já me atende muito, muito bem, então assim, quanto mais, melhor, aí galera, ó, gostei muito das camisas, agora eu vou comprar as bandanas aí separadas, ou vou fazer, né, ó, camisa King, King, ó, King Brasil, na azul, paguei 60 reais, na laranja, paguei 59 reais, beleza, pelo Mercado Livre, por que que eu não comprei pelo site? Porque pelo site eu ouvi algumas pessoas, alguns pescadores dizendo que demorou muito, e aí por isso que eu não comprei pelo site direto da King, eu fui no Mercado Livre, e detalhe, as medidas que eles deixam lá no site, realmente bate com o que a gente utiliza, é só a gente fazer uma medida certinha que vai dar certo, eu tenho 1,80m, 75kg mais ou menos, e eu uso tamanho G, comprei tamanho G, ficou bacana, ficou legal, possivelmente numa nova compra, pode ser que eu peça GG, mas por conta da manga, assim, a manga ela é bem, bem mais justa, né, que as camisas normais que a gente usa, mas como eu não tenho costume, pode ser por isso, agora, o tamanho, a manga pega certinha aqui, a largura aqui, ó, no corpo, ela fica bem folgada, fica bacana, então se você escolheu o seu próprio tamanho, vai ficar bom, qualquer dúvida aí, galera, deixa aí o comentário aí, que a gente, na medida do possível, vai responder, já deixa o seu like aí nesse vídeo aí, e vamos lá, é isso aí, eu daqui, o próximo vídeo de pesca aí, eu vou estar utilizando uma delas, valeu!